O prefeito Iris Rezende foi cercado pelos manifestantes. A categoria de aplicativos de táxi querem o compromisso assumido pelo prefeito de que o decreto municipal que regulamenta os serviços não prejudicará o setor que conta hoje com quase 3 mil motoristas. O que está pegando é que por conta de alguns setores, por conta de alguma organização está se criando empecilhos para que o aplicativo funcione. Estão querendo limitar, estão querendo proibir, estão criando regras que são proibitivas e impossibilitam que os motoristas hoje possam exercer seu trabalho. Por exemplo? Por exemplo, a exigência da placa vermelha. Hoje aqui, qual de nós aqui conseguiria uma licença para ter um táxi? O prefeito, você acha que dessa maneira dá um ponto final nessa discussão? Não, nós ainda vamos discutir aí talvez uma semana, porque a procuradora já está com todas as informações e opiniões a respeito e ela vai realizar o seu trabalho nos dando legalmente o que será melhor, se decreto ou se projeto de lei. O senhor acha possível agradar os dois setores completamente antagônicos, Uber e taxistas? Tem que agir com justiça. O mundo não foi feito para um, foi feito para todos. De forma que nós temos que tomar atitude que seja justa e que todos tenham oportunidade de ganhar o seu pão de cada dia com dignidade. Outra preocupação da categoria é em relação ao projeto de lei 28, que vai ser votado no Senado. O texto diz que os veículos de Uber e outros aplicativos precisam de placa vermelha para rodar, como os táxis. O projeto de lei, se aprovado, autoriza a prefeitura e não os administradores dos aplicativos para definir quem pode ou não trabalhar nas ruas. Uma outra mudança importante com relação ao emplacamento dos carros. Segundo os motoristas de Uber, eles são feitos por locadoras que dão os carros para eles trabalharem. O imposto recolhido fica nos municípios de origem. Essa seria a implicância da prefeitura, que os carros fossem emplacados aqui em Goiânia. As mudanças, na opinião desse motorista de Uber, que foi taxista, prejudicariam o setor. Se a decisão for que as placas têm que ser de Goiânia, eu acho que é um caso a ser discutido. Mas vamos falar especificamente das locadoras, né? O que que acontece? Se o prefeito, se a prefeitura exige que esses carros sejam emplacados em Goiânia, eu acho que pode ser. Agora, vamos fazer o decreto para que as locadoras emplaquem os carros em Goiânia. Porque vai cercar, porque na verdade, essa regra do meu ponto de vista é tão somente com a intenção de tirar uma gama de profissionais do mercado. No final da manhã, uma comissão foi recebida pelo prefeito. Com um objetivo muito claro, redigir o decreto que disciplina a área. Todos esses carros agora que estão aqui no trevo do passo municipal, estão se dirigindo para a Câmara de Vereadores. Por quê? Eles pretendem pressionar os parlamentares municipais, porque aquela reunião que vocês viram, agora há pouco está sendo feita com aquela comissão de motoristas de Uber, e o prefeito é para a redação de um decreto que vai ser levado lá para a Câmara dos Vereadores. Eu estou aqui com o Jurandir, que representa esses motoristas. É fundamental essa pressão, Jurandir? Sim, porque o decreto hoje, sacionado, vai dar uma segurança também para os motoristas. Porque nós queremos, Saulo, que venha a ser regulamentado. Depois desse movimento que vocês estão vendo aqui, gente, agora os carros vão ficando mais, está fluindo mais, eles estão se dirigindo lá à região central da cidade. Depois dessa pressão na Câmara Municipal, vocês pretendem também transferi-la para Brasília, não é isso? Na votação do PL 28. PL 28, o Senado vota, e nós precisamos que os senadores venham atender os motoristas de aplicativo. que a lei não venha impedir que as empresas que administram a plataforma impeçam elas de trabalhar. Porque elas trouxeram a oportunidade e que eles sentam e acham uma solução.